Estamos em Coimbra! Então, nós chegámos a Coimbra há cerca de duas horas atrás, acho que foi. Exato, exato. Fomos para usar as malas e agora se calhar vamos procurar um... Um sítio para almoçar, não é? Sim, um sítio para almoçar porque nós com esta pressa toda acabamos por não almoçar nada e chegámos agora à conclusão que estamos famintos. Por isso, vamos procurar agora um sítio para almoçar que seja bom e barato. Venham lá! Vamos! Já chegamos aqui ao restaurante escolhido. Estamos situados na... como é? Escadas de São Bartolomeu. Perto das escadas de São Bartolomeu. Perto das nossas escadas de São Bartolomeu. É baratinho e já podemos pôr isso que a mim já vamos mostrar o que escolhemos. O José pediu uma tosta de kebab e eu pedi panados de frango. O Mosteiro de Santa Cruz foi fundado em 1831 quando a cidade de Coimbra foi conquistada. Foi fundado por D. Afonso Henriques e D. Sanjos I, seu filho. Estamos aqui no Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra. Se der o valor em cima, peçem-me sua desculpa, mas nós estamos aqui no altar e acho de boa fé falarmos baixo. Este altar está seportado de D. Sanjos I e do outro lado de D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. A Zacostia, que é de 1622, está situada esterilisticamente entre o Maneirismo e o Barroco. Nós estamos no Cláudio, que é onde os fralas iam lavar as mãos antes da sua refeição, porque ficavam perto. Este sítio é bastante bonito, traz alguma calma, talvez por causa dos tais azulejos que têm como tema de meditação. E aconselho mesmo a vir a cá, é mesmo bonito, podem ficar aqui relaxados, puxar os olhos um bocado e saem como nós. Acabamos de visitar a igreja e o Mosteiro de Santa Cruz e agora estamos em direção à Sé. Só que o problema é que vai ser sempre a subir. Será que a menina Karina vai aguentar? Estou muito cansada. O que sabes onde estás? Na Sé. Depois de visitarmos a Sé, viemos à famosa Faculdade de Direito de Coimbra, uma das mais antigas da Europa e uma das maiores de Portugal. A vista desde aqui é extremamente bonita, temos vista para Coimbra inteiro. Encontramos este local através de Airbnb, chama-se Porta Abeta e segundo o que pesquisamos, existem alguns pontos por todo o país. Na primeira impressão, achamos este quarto muito rústico, devido ao facto de ter um colchão por cima de uma paleta, mas clássico ao mesmo tempo. Também este quarto é minimalista, mas se tu és minimalista este quarto é definitivamente para ti. Um aspecto alternativo é que este sítio é pouca acessibilidade. Se vês muita bagagem, tens que provavelmente pedir um táxi ou um autocarro. Mas existe uma recompensa. A recompensa é ter uma vista muito bonita para toda Coimbra. Segundo e último dia aqui em Coimbra. Nós acordamos hoje muito tarde, mas estávamos muito cansados e foi bem merecido. Agora nós vamos ao jardim e onde está? E ao atleto. O restaurante despedindo hoje é Toca do Gato. Viemos aqui a almoçar porque também tem que ser muito rápido porque estamos com alguma pressa e já pedimos. Vamos pedir uma salada russa para os dois. Há muitos anos que já não come uma salada russa por isso, mas às vezes ainda gosto. Isto é bom ou para outras pessoas? Parece que é enorme. Isto é para duas pessoas. Isto é enorme. Eu não sou isto. Vamos lá atacar. Após um excelente almoço na Toca do Gato, vamos agora em direção à Quinta das Lágrimas de Dona Inês e Dom Pedro. Então, nós da entrada recebemos os panfletos só a contar um bocado da história deste sítio e dos pontos de interesse. Mas, agora para referenciar o nosso amigo Yuri, temos aqui árvores que estão nesta Quinta das Lágrimas. O nome delas e o nome científico. O nome comum e o nome científico. Por isso Yuri, espero que saibas isto tudo. Eu vou-te perguntar depois. Está bem? Nos jardins da Quinta das Lágrimas acumulam-se memórias desde o século XIV. Tanto nos elementos construídos como nas suas árvores, nas suas leiras populares e na sua verdadeira história. Então, eu li este poema e emocionei-me um bocadinho, por isso vou-vos ler. Manuela, dá-me a escrever. O meu nome é Pedro e fui teu rei. Tenho nome Inês e foste de mim. Como Inês sobre a pedra estavas nua e o meu punhal de um rei no coração da lua. Como Inês só foste reina. O documento mais antigo, onde a Quinta é referida, datado de 1926, ano em que reina Santa Isabel, mandou fazer um canal para levar a água dos nascentes para o convento de Santa Clara. Ao sítio de onde saía a água, chamou-se Fonte dos Amores. Aqui na Quinta das Lágrimas podem ver muitas coisas. Tem o Mirador, a Fonte das Lágrimas, a Fonte dos Amores, jardins, como o Jardim Romântico, o Jardim Medieval. Onde é que nos deixamos a foto, amor? Tiremos uma foto a saltar. Isto foi um desafio, porque era uma foto com um salto. A gente teve que usar os seus músculos para tentar suportar-me e depois mostramos como é que ficou a foto. Não esqueçam, para ver a foto tem que ir a outra. Olha o Instagram! Aqui! A outra fonte da Quinta foi batizada por Carmões de Fonte das Lágrimas, por ter nascido das lágrimas que Inês chorou ao ser assassinada. O sangue de Inês será ficado preso às rochas do leito, ainda vermelhas, depois de 650 anos. O sangue de Inês já está ficando com o óbito, tudo foi para o B, em direção ao nosso próximo destino, que será óbitos. Em relação a tudo para nós realmente andremos a cidade. Mas, com um aspecto menos negativo, é que a cidade é muito montanhosa. Mas a recompensa de estar com o Torre é excelente. Não se esqueçam então de subscrever ao nosso canal e clicar no sininho para receber a notificação quando o nosso vídeo sair e o nosso Instagram não se esqueçam. Até a próxima!